Música Me chamo Amanda, atualmente 25 anos, sou de São Paulo Eu perdi meu pai aos 6 anos de idade Nós tivemos que seguir uma vida sem uma figura paterna por um bom tempo Então, minha mãe e minhas irmãs, somos em 5 meninas Mas quando meu pai faleceu, nós éramos em 3 Então, eu, Alessandra e Fabiana Eu sou mais velha e foi um período muito difícil Então, desde muito pequena, eu acho que despertei uma maturidade que era mais avançada para a minha idade E o tempo inteiro eu tinha essa responsabilidade comigo Eu tomava a frente das coisas da casa Eu queria cuidar das minhas irmãs, tomar um certo cuidado Eu tinha um controle sobre isso Depois, com o tempo, eu comecei a tentar adquirir um controle sobre o meu peso E aí, os motivos de eu ter esse controle sobre o meu peso Podem ter sido vários, né? Inclusive, essa perda do meu pai Mas eu tenho várias memórias também de quando eu era criança E de que o fato de ter pessoas gordinhas na família Ou de me falarem que eu tinha, sei lá, uma barriguinha mais saliente Ou que eu era uma criança mais fortinha Me incomodava E uma amiga da minha mãe falou Nossa, como ela tá barrigudinha E aquilo pra mim foi, tipo, terrível Eu falei, como ela tá falando que eu tô gorda Foi uma coisa assim que eu não gostei Mas também eu não fiquei martelando aquilo Só que essa memória me retomou depois Quando eu já tava mais velha Aquilo ficou, sabe, ecoando Você lembrando daquilo Eu falei, nossa, mas que ruim isso E eu jogava muito handball na escola Então, entre os 13 e 14 anos eu tava, assim, no auge do range Pra minha idade eu tinha as pernas bem torneadas Eu era forte E as minhas amigas, né? O meu grupo de amigas eram muito magrinhas Então as pernas, elas eram sempre fininhas Elas eram bem esguias E elas sempre me elogiavam Nossa, como suas pernas são grossas Só que eu entendi o grosso, né, as suas pernas grossas Como se fosse, assim, uma perna gorda E eu odiava aquilo Eu falava, não, eu quero ter a perna fina igual a delas, assim Então eu falava, caraca Pra emagrecer eu vou ter que abrir mão desse pãozinho aqui Então eu comia dois pães de manhã Eu falava, não, não vai dar Porque eu tinha muita fome E eu jogava pra caramba Então, tipo, tinha uma demanda energética muito alta Só que eu não tinha noção disso Então aí, né, determinada fase A gente começou a ir pra igreja E tinha uns períodos lá Que a gente fazia umas campanhas com jejum Falei, ah, jejum, como é que é? Quero participar Fui fazer o jejum Aí eu achei, tipo, difícil Porque doía pra caramba fazer jejum Porque tinha que ficar em jejum até meio dia Eu acordava super cedo pra ir pra escola Mas eu comecei a me pesar E eu reparei que eu tava perdendo peso fazendo jejum Então eu falei, ah, agora eu tô fazendo coisas interessantes, né Porque eu tô perdendo peso E estou ajudando outras pessoas com a minha oração e meu jejum Então o jejum era, tipo, até meio dia Eu fazia até duas da tarde E eu ficava, eu acordava cinco e meia pra ir pra escola Só chegava da escola meio dia e pouquinho Eu não almoçava Eu ia fazer, arrumar a casa Fazia qualquer outra coisa pra não comer Pra comer só depois E sentia uma fome do caramba Mas eu não comia E eu fui perdendo, perdendo peso Nesse processo eu perdi quase 10 quilos Eu emagreci que as minhas roupas não serviam mais do jeito que serviam Minha mãe achou que era normal Que era, tipo, ah, tá crescendo Deu uma esticada, perdeu peso Mas todas as meninas da minha sala que eram magras, pesavam 50 quilos Eu tava pesando 40 Tinha dias que eu passava horas de manhã na internet procurando Sobre os alimentos, sobre calorias Depois que eu já tava envolvida mesmo com a doença eu sabia Só que eu tinha vergonha de falar disso Eu achava, tipo, bonito ter os ossos mostrando, aparecendo, assim, aparentes Só que eu já tava num estado que tava, tipo, aparente até demais Só que eu já achava lindo Eu sabia que eu estava magra Mas eu queria cada vez mais E eu tava muito isolada das pessoas que eram as minhas amigas Meu convívio social reduziu muito Porque tudo envolvia comida Então eu adorava os meus amigos Mas eu não queria sair com eles porque eu tinha que comer E aí isso tava me deixando muito triste, muito chateada Daí eu comecei a procurar isso na internet Vi que isso tinha um nome, que era anorexia Aí eu fui procurar mais sobre Eu falei, nossa, bate com tudo que eu tô fazendo Eu fiquei um pouco confusa Porque eu não sabia se era melhor eu procurar ajuda Ou se eu deveria ficar assim Ao mesmo tempo a família começou a se mobilizar Pra poder me levar pra hospital Porque não fazia sentido eu estar daquele jeito Eu ia adoecer a qualquer momento Eu fui internada Porque minha função renal estava em 20% Eu tava sentindo muitas dores Eu sentia muito, muito frio E aí eu comecei a ter mais pelos no corpo Que é um processo de regulação do corpo De defesa mesmo E aí outro dia eu cheguei em casa me questionando de muita dor Mãe, tô com muita dor nas costas Ela falou, vamos pro hospital Cheguei no hospital, o médico falou Faz o exame, viu que meu rim tava muito fraco Vai internar Eu tinha um medicamento que eu tinha que tomar que era muito doce Eu achava que aquilo ia me engordar Tinha noção que eu estava no anorexio Mas eu não tinha forças pra sair daquilo Uma hora você quer muito sair daquilo Porque você quer voltar a ter sua vida normal Seu convívio social com as pessoas Voltar a ser feliz Porque você não vive um momento de felicidade E outra hora Você quer continuar Tendo aquele autocontrole sobre o seu peso Esse médico, que era um médico da nefrologia Me encaminhou pra vários setores do hospital das clínicas Dos médicos que não olhou pra mim e falou Ah, você é anorexica Você tem uma doença psiquiátrica Que você tem que tratar X, Y, Z Ele me tratou normalmente E isso me chamou muita atenção Porque quando você é portadora da doença Você se sente muito condenado pelas pessoas Muito julgado Ah, é feira escura Tá fazendo isso porque ela quer ficar magra Não precisa disso, né Então você se sente mal E ele foi acolhedor Ele falou, não, vamos tratar uma coisa de cada vez Depois a gente vê isso Eu comecei a comer E foi muito difícil Porque era doído ter que comer E ver, assim Você sentir o ganho de peso E ao mesmo tempo Aquilo latejando Pra você fazer o controle de novo Não, você não vai fazer Não vai fazer Todo dia chorando, chorando, chorando E teve um dia que eu acordei E eu comi aquilo sem culpa Então foi assim Sabe quando você se reconecta Com o prazer em se alimentar Foi uma coisa meio instantânea Assim nesse dia Mas claro, depois de um processo De muitos dias tentando E aí veio um negócio Eu falei, caramba Eu comi sem culpa Foi tão gostoso Foi tão bom Foi tão assim Nossa, eu vivi de novo Falei, cara Aí eu passei a comer Me alimentar Por ter vivenciado tudo isso Assim, ter tido muito contato Com essa questão alimentar Eu quero entender melhor O que é isso Eu quero entender melhor O que é nutrição O que a gente pode fazer Como é que eu posso ajudar Outras pessoas Eu queria cuidar das pessoas Com o meu conhecimento E aí eu fiquei pensando Falei, putz, eu vou fazer nutrição Eu percebi que era um mundo Um leque gigante de coisas De oportunidade De visualizar De mostrar para as pessoas Que existe Uma relação boa Que se pode ter com a comida E que com aquilo Você ainda pode ter ganhos Com rendimento Com saúde Com longevidade Eu me encontrei muito Na nutrição esportiva Eu gosto muito De poder fazer Esse tipo de trabalho De poder fazer os planejamentos É uma coisa que me dá muito prazer Eu costumo atender em consultório Eu faço os atendimentos em campo Quando é esporte coletivo Às vezes eu dou palestras Às vezes eu vou para Para alguns projetos sociais Então assim Está muito gostoso O meu conselho é Não tenha vergonha De assumir o que você tem Para a família Para os amigos Para os médicos Que te acompanham Porque você já deve ter alguns Ali te cercando Assuma que você tem a doença Eu acho que você precisa Se reencontrar Lembrar do seu momento De como você era Antes de vivenciar aquilo O peso A composição corporal É muito pouco Perto de tudo isso Que é a vida Tanto de coisas Que a gente tem pra fazer Momentos que a gente tem Pra vivenciar Viver é prisioneiro De uma balança Prisioneiro de uma Restrição alimentar Não é vida Pós um tempo Música Às vezes o conhecimento Legenda Adriana Zanotto